Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco, de costa ela vem e me fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma Porque de frente ela me deixa louco, de costa ela vem e me fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Tchau.